Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras, quer dizer, na verdade, sobre a leitura do mês de abril, porque, sim, no mês de abril eu li apenas um livro, que foi este, O Evangelho Segundo Jesus Cristo, de José Saramago, também conhecido como Ovéio. E seguinte, eu confesso que eu quase não gravei este vídeo aqui, mas achei que seria uma boa oportunidade para a gente conversar um pouco sobre essa questão de ansiedade em relação a leituras, porque não faz muito tempo que eu recebi algumas mensagens que eu achei um pouco preocupantes. Então, vou falar um pouquinho sobre esta leitura aqui e, na segunda parte do vídeo, a gente conversa um pouco sobre questões de bookstagram, booktube, ansiedade e coisas do tipo. Pois bem, O Evangelho Segundo Jesus Cristo, de Saramago. Fui ler este livro com altas expectativas, porque dois amigos meus próximos têm este livro aqui como o favorito do Saramago, eles já leram mais de uma coisa do Saramago, gostaram muito de tudo, mas deste em especial. E um outro ingrediente para a formação de expectativas foi o fato de que eu amo Saramago. Este, se não me falha a memória, é o meu sexto Saramago. Gente, eu sempre esqueço, eu nunca sei quantos livros eu li dos autores. Quinto ou sexto Saramago, não me recordo, é um dos poucos autores que eu fiz questão de ter uma miniatura na estante. Eu vou colocar uma fotinho dele aqui, porque acho que eu estou apontando ele aqui, né? Mas vocês não devem conseguir ver muito bem. Enfim, expectativas altas e no começo deste livro, minhas expectativas não foram tão bem atendidas assim. Eu estava gostando, mas não estava achando lá essas coisas. E aí eu comentei isso com o meu amigo e ele disse, não, a primeira metade do livro é meio paradona mesmo, mas espera para o final. E é meio arrastado mesmo, eu diria o começo, mas assim, não é algo que me incomodou, é só o que eu esperava mais, mas realmente, quando você chega ali para o terço final do livro, nossa, ele cresce de um jeito. E afinal, o que nós temos neste livro, que eu percebi que eu nem falei para vocês uma breve sinopse do livro, pois bem, todo mundo conhece a história de Jesus, né? A história que nos é narrada nos Evangelhos, da Bíblia, no Cânone, mas pouco se sabe sobre a infância de Jesus e sobre a adolescência, começo da vida adulta. Nos Evangelhos, a gente tem muito foco sobre o nascimento de Jesus e na sua vida adulta, ali mais perto da crucificação, mas desse intervalo entre nascimento e vida adulta, intervalo bastante relevante, diga-se de passagem, a gente não tem muita coisa nos Evangelhos. E o que o Serum Mago vai fazer aqui é basicamente se aproveitar dessa lacuna para ficcionalizar a vida de Jesus, colocar aqui a imaginação dele para trabalhar, Ai, que imaginação! E o resultado é maravilhoso, mas também muito ousado. O Serum Mago vai fazer aqui diversas críticas à religião, como instituição, ao catolicismo. Ele apresenta um Jesus bastante diferente do Jesus bíblico, um Jesus mais humano. Ele humaniza não só Jesus, mas diversas figuras bíblicas que fazem parte da história de Jesus. E isso acabou originando uma baita de uma treta entre Saramago e a Igreja Católica e o governo de Portugal, porque, né, Portugal, Saramago era português, é um país de maioria esmagadora católica. Então, ser o maior autor, dando umas alfinetadas ali na principal religião do país, não foi algo muito bem visto. Mas a gente conversa mais sobre isso em breve aqui no canal. E aproveito para falar aqui, cuidado aí se vocês forem pesquisar sobre este livro, porque eu acredito que é bem fácil encontrar algumas revelações sobre o enredo vulgo spoilers por aí, coisas que eu gostei de descobrir sozinha. Sim, se você sabe, não é nada que, ai meu Deus, vai acabar com a sua leitura, mas eu achei muito legal descobrir diversas coisas aqui da narrativa, por minha conta mesmo, enquanto eu lia o livro. Então, fica essa dica aí, para o Evangelho segundo Jesus Cristo 4.25 estrelas. E agora vamos para o nosso papo, para a nossa conversinha, né? Pois bem, seguinte, por que que eu quase não fiz este vídeo? Porque, bom, não se pensei tanta coisa agora, talvez eu devia ter feito um roteiro para isso não ficar muito confuso, mas vocês vão ver um pouco aí agora sobre como funciona a minha cabeça. É curioso, porque eu estou aqui produzindo conteúdo na internet há quatro anos, e estando nessa posição de influenciadora, booktuber, sei lá, como vocês queiram chamar aí, é curioso ver que a gente tem que sempre estar se policiando para não cair em algumas ciladas. Explico, o vídeo de leituras do mês é um dos vídeos que vocês mais gostam de ver aqui no canal, justamente porque eu falo sobre vários livros, geralmente eu li mais de um livro no mês, por exemplo, no mês passado eu li nove livros, então a gente consegue conversar sobre vários livros diferentes, dou minha opinião sobre eles, acaba sendo uma coisa mais breve sobre cada um, eu sei que nem todo mundo curte vídeos enormes de resenha, etc. E aí eu pensei, putz, será que vale a pena? Porque assim, eu li um livro, e aí eu fiquei pensando, né, porque eu acho que eu nunca vi um vídeo assim de resumos de leituras do mês de um influenciador literário que tivesse somente um livro, geralmente tem muito mais do que isso, né. Inclusive, eu acho que dentro da comunidade literária, assim, de vídeos que eu costumo ver na sugestão do YouTube, eu vejo sempre resumos do mês, assim, enormes, e com exceção do mês passado, que foi um mês super atípico em que eu li nove livros, vou deixar o vídeo linkado aqui para vocês, aliás, eu costumo ler uma média de três a quatro livros por mês, o que não me entendam mal, eu sei que é uma quantidade boa de leitura, só que dentro da bolha do Booktube, Bookstagram, não parece ser tanto assim, né. E aí eu pensei que não seria válido, porque, ah, é só um livro, melhor eu fazer uma resenha, que aliás, vou gravar depois de terminar de gravar este vídeo. Só que aí eu lembrei de algumas mensagens que eu recebi no começo deste ano, era lá para o dia 17 ou 18 de janeiro, quando eu havia terminado a minha primeira leitura do ano, e aí eu postei uma foto do meu caderninho escrevendo o que eu tinha concluído, porque eu tenho um caderninho aqui, e aí eu anoto toda vez que eu concluo uma leitura, etc. E eu lembro que eu recebi mensagens meio que opostas, assim, gente falando, nossa, como assim? Só agora você terminou o livro? Porque já tinha passado a metade do mês e eu só tinha lido um livro. Só que, ao mesmo tempo, eu recebi um outro tipo de mensagem, e foi a maioria de gente falando, nossa, que alívio ver uma influenciadora, ou alguém que acabou de terminar o primeiro livro do ano, porque todo mundo que eu vejo já leu quatro, três livros, e eu estou terminando o primeiro ainda também. E aí eu fiquei, caramba, né? E lembrando dessas mensagens, eu lembrei de um livro que eu li recentemente, comento sobre ele no vídeo das leituras do mês passado, aliás, que está linkado aqui para vocês, que é o Falso Espelho, da Dia Tolentino. E no primeiro ensaio deste livro, que é maravilhoso, aliás, a Dia fala sobre algumas coisas que a internet faz, e uma delas é destruir a nossa noção de escala. E aqui talvez eu prefira colocar destruir a nossa noção de perspectiva, porque que loucura, né? Parece bizarro receber esses tipos de mensagem, como assim, mais da metade do mês e você acabou de terminar o seu primeiro livro, num país que praticamente não lê. É uma baita distorção da realidade, e eu me enculo nisso aí, porque em certo momento eu me vi pensando, nossa, como assim? Que influência literária eu sou? Como que eu li um livro só? Mas aí eu acho que é bom trazer esse lado também, porque antes de produzir conteúdo literário aqui, eu confesso que eu senti um pouco de falta de ver alguém produzindo conteúdo que tivesse uma rotina mais real, sabe? Que tivesse um trabalho pra além da internet, e aqui não quero criticar as pessoas que trabalham unicamente com internet, inclusive quando eu estava fazendo minha transição de carreira, isso aí talvez seja papo pra outro vídeo, enfim. Eu fiquei um período só com, só entre aspas, com o meu clube do livro e com o YouTube, e deu trabalho pra caramba do mesmo jeito, e eu acho maravilhoso que a gente vive num mundo onde há pessoas que podem ter como trabalho ler, mas eu senti um pouco de falta dessa identificação, sabe? De pensar, putz, essa pessoa que tem um trabalho mais comum, né? Um trabalho CLT, por exemplo, e coisas do tipo. E acaba que assim, essa é a minha rotina. O YouTube, eu considero como um trabalho, levo muito a sério, mas não é o meu ganha-pão, não chega nem perto de ser, aliás. E aí o que acontece é que a leitura acaba que em muitos momentos não pode ser uma prioridade na minha vida. No mês passado, eu acabei despriorizando outras coisas, lendo bastante, porque tinha um projeto rolando aqui no canal e eu queria muito terminar aqueles livros, conseguir e tudo mais. Mas acabou que o mês de abril não só foi um mês muito puxado de trabalho, mas também foi um mês em que eu senti vontade de fazer outras coisas. Porque nem só de livros vive a leitura no fim das contas. E já que eu ter postado no Instagram que eu era dia 17, eu tinha acabado de terminar meu primeiro livro do ano, pareceu ser um alento, um conforto, gerou uma identificação para algumas pessoas, eu achei que seria legal trazer esse tema para cá. Para a gente olhar com olhos menos embaçados para a realidade, sabe? levar em consideração a realidade da pessoa que a gente assiste, porque eu sei que a internet também acaba gerando muito esse senso de comparação, né? A gente fica, meu Deus, eu li só um livro e fulano leu 300 no mês. E aqui, sei que tem toda essa discussão que é abordada sobre a qualidade dessas leituras, né? Mas não é o meu ponto aqui. O ponto é que isso acaba gerando ansiedade, mas a gente está comparando uma realidade que a gente conhece com uma realidade que a gente desconhece. E isso é um tanto quanto injusto, né? Muitas vezes as pessoas vêm e falam Nossa, queria conseguir ler tanto com você, mas não dá. E às vezes é questão de prioridade, dá para ver, assim, no discurso da pessoa. Mas muitas vezes é porque a pessoa tem uma vida muito diferente mesmo. A pessoa tem filhos, eu, por exemplo, apesar de trabalhar com isso aqui, ter um clube do livro, ter um trabalho fora daqui, eu não tenho filhos, eu tenho uma pessoa que vem me ajudar aqui em casa uma vez por semana, o que já ajuda bastante. Eu sou uma pessoa muito privilegiada em diversos sentidos. E isso faz com que eu tenha mais tempo livre para dedicar a pessoa do que alguém que, por exemplo, não tem ajuda de alguém para cuidar da casa, tem que cuidar de filhos, tem outras responsabilidades, enfim, cada realidade é uma realidade. Eu achei que seria legal vir aqui, então, falar que eu li só um livro mesmo e chega a ser bizarro, né? No país que não lê de novo, ou você achar que ler apenas um livro no mês tem algo errado, quando, na verdade, não tem nada de errado, muito pelo contrário. Achei que, como influenciadora, talvez fosse legal vir aqui para plantar os nossos pés na realidade, porque muitas vezes a internet acaba distorcendo tudo isso. Se você está num período complicado, não está conseguindo ler muito, se sente mal entrando na internet, vendo todo mundo, lendo um monte de coisa, lembre-se, não é todo mundo, é apenas uma bolha. Esse vídeo foi para você, que talvez tenha se identificado com algo do que eu falei, mas também foi para mim, para lembrar de que eu posso ser uma influenciadora literária e ler só um livro por mês, né? Porque, confesso que me senti uma influenciadora literária meio fajuta, que talvez decepcionasse vocês com este vídeo. Afinal de contas, geralmente eu apresento mais livros aqui, mas está tudo bem, né? E, neste mês, as coisas parecem estar voltando mais para o eixo. Com certeza, quando eu estiver editando este vídeo, eu vou lembrar de mais um monte de coisa que eu gostaria de ter falado, mas, quem sabe, a gente não continua o papo outro dia. E a gente sempre pode continuar aqui nos comentários, inclusive, se vocês tiverem percepções para deixar aqui embaixo, fiquem mais do que à vontade, eu vou adorar. Eu amo conversar sobre assuntos do tipo, aproveito para contar aqui o que você leu no último mês, do que você mais gostou. E, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.